e aí 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 a segunda vez que você vai cantar aqui no campo de santana como é que foi a primeira vez a recepção público muitas pessoas sabem também que você faz o pulga na série da netflix né é se precisa da continuidade com outros projetos como ator vou começar a fazer teatro agora que eu nunca tinha feito um bagulho novo na minha vida mas é uma parada que eu gostei que tipo eu quero carregar pelo nele me aprofundar para melhorar cada vez mais acima dessa parada você pode dar um spoiler do que pode acontecer na quarta temporada ou não não pode não aonde que veio o rúvio porta-voz das quebradas para falar a verdade é uma parte que eu já tinha escutado e tipo eu não vou te explicar parada tá ligado então acho que eu fiz uma música que eu falei isso tipo virou um bordão meu tá ligado tá ligado você tá achando muito bem assim agora para finalizar manda um salve para todo mundo do campo santana no zona sul do Curitiba quebrada aí tá então e aí e aí e aí e aí eu corta voz das quebradas e aí Henrique é o cria que elas querem Henrique é o brabo Henrique é o brabo Henrique é o brabo Henrique é o brabo